Pegue nela, 1, 2, 3 e... O Pino de Boriche 1, 2, 1 Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, tô trazendo um jogo que eu já trouxe aqui no canal e que vocês curtiram muito Que é o desafio do jogo da memória gigante Porém, não vai ser igual ao último vídeo de jogo da memória que vocês virão No último vídeo do jogo da memória gigante, a gente tinha cartas gigantes Com o rosto de todo mundo que participa dos vídeos E a gente tinha que encontrar os pares e era esse o jogo Hoje, em vez de cartas gigantes, o nosso jogo da memória vão ser com objetos Provavelmente você que tá aí assistindo esse vídeo tá se perguntando